Olá a todos! Os Estados Unidos há muito são conhecidos por seu poder econômico e militar, além de possuírem armas nucleares que fizeram muitos países temerem e até evitarem confrontos para manterem sua segurança. No entanto, existe uma exceção notável, a Coreia do Norte. Este é um país que nunca demonstrou medo dos Estados Unidos, mesmo antes de ter armas nucleares. Por que isso acontece? Vamos explorar essa história juntos. Em junho de 1950, a Coreia do Norte, com uma superioridade numérica e armamentista, facilmente empurrou as forças sul-coreanas para uma pequena área do território, forçando-as a recuar. Quando tudo parecia decidido, os Estados Unidos intervieram militarmente. Contrariando sua confiança inicial, a Coreia do Norte começou a recuar e a Coreia do Sul avançou rapidamente. Em apenas três meses, as forças sul-coreanas haviam empurrado a Coreia do Norte até a fronteira com a China. Se não fosse pela intervenção da União Soviética, que pediu a China para enviar centenas de milhares de soldados como reforço, a Coreia do Sul poderia ter se tornado o único país na península coreana. A partir desse ponto, a Coreia do Norte percebeu que, se não estabelecesse um sistema de defesa sólido, mais cedo ou mais tarde seria derrotada. Em 1953, após a morte de Stalin, a União Soviética, sob a liderança de Khrushchev, começou a mudar de direção. Diferente de seu antecessor, Khrushchev cessou o apoio ao esforço de unificação da Coreia do Norte e começou a reformar as doutrinas de Stalin, incluindo a eliminação do culto à personalidade e a promoção da coexistência pacífica com o Ocidente. Isso levou a conflitos com a Coreia do Norte e a China, fazendo com que os dois países se afastassem da influência soviética. Após essa ruptura, a sobrevivência da Coreia do Norte passou a depender quase inteiramente da China. Isso significava que, se o governo de Pequim mudasse suas políticas, Pyongyang seria gravemente impactada. E foi exatamente isso que aconteceu nos anos 1970, quando a China normalizou suas relações com os Estados Unidos, deixando a Coreia do Norte sem um apoio sólido. Para garantir sua autossuficiência, o líder Kim Il-sung implementou uma política de defesa que, segundo ele, impediria qualquer inimigo de invadir o território norte-coreano. Aproveitando a geografia montanhosa com inúmeros vales profundos e estreitos, Kim Il-sung ordenou a construção de uma vasta rede de túneis subterrâneos comparável à Suíça na Europa, mas em uma escala muito maior. Esses sistemas subterrâneos permitem que o exército norte-coreano se esconda de vigilância inimiga e realize ataques surpresa quando necessário. De acordo com um estudo de 300 páginas do Pentágono, a Coreia do Norte construiu entre 8 mil e 15 mil instalações subterrâneas. Muitas dessas instalações estão conectadas a bunkers nas montanhas, onde são instalados morteiros, canhões ou mísseis. Basicamente, qualquer alvo que sobrevoe essas montanhas está dentro do alcance do exército norte-coreano. Além disso, dezenas de pistas de pouso foram construídas nas montanhas, capazes de abrigar toda a frota de caças da Coreia do Norte. Isso não só protege a força aérea, mas também surpreende o inimigo em caso de combate. Em caso de ataque, o exército norte-coreano pode se retirar para os túneis nas montanhas, tornando inúteis os bombardeios aéreos ou ataques de mísseis do inimigo, causando apenas perdas insignificantes. Assim, invadir o território da Coreia do Norte é considerado um ato suicida. Kim Il-sung afirmou que o sistema de defesa de Pyongyang era equivalente a dezenas de bombas atômicas. Além de transformar o país em um ouriço para evitar invasões externas, a Coreia do Norte também construiu túneis transfronteriços para surpreender a Coreia do Sul. Até o momento, quatro túneis foram descobertos, localizados a centenas de metros abaixo da terra. Esses túneis são largos o suficiente para permitir a passagem de tanques e podem transportar centenas de milhares de soldados em direção à capital sul-coreana. A Coreia do Norte criou um sistema de defesa robusto e uma rede de túneis subterrâneos complexos, tornando a invasão de seu território um desafio monumental para qualquer força inimiga. Esses esforços de defesa resultam da experiência adquirida na guerra da Coreia e da clara compreensão de que a sobrevivência do país depende da capacidade de impedir qualquer invasão externa.